Com os últimos acontecimentos do capítulo 238 e a morte do mais honrado, nos perguntamos cadê seu corpo? Será que ele foi capturado e tomado pelo Kenjaku? E se isso acontecer, quem seria páreo para lutar contra tal poder? O segundo na lista do ranking dos mais fortes da obra é o próprio Yuta, e o Mesa já declarou que tinha como objetivo tornar o Kenjaku seu oponente. Como seria a luta entre Yuta e Kotsu contra Kenjaku em posse de Gojo? Quem levaria essa? Ficou curioso? Então se torne um feiticeiro também e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, desce um flash negro nesse like e compartilha com seus amigos. Venha comigo teorizar como vai ser a luta entre o Tará das Maldições contra o Cérebro com Boca no Corpo do Gojo. Nesse confronto, não levaremos em consideração suas expansões de domínio, uma vez que desconhecemos as propriedades de ambas. Além disso, não se restringiremos apenas as habilidades já mostradas até o momento na obra, pois tanto Yuta quanto Kenjaku possivelmente possuem outras habilidades não reveladas. É importante mencionar que Kenjaku não terá acesso aos Seis Olhos, conforme discutido anteriormente em outro vídeo, cujo link será disponibilizado nos cards aqui em cima, pois esse aspecto está relacionado a uma ligação vinculativa com Tengen, sendo muito mais do que apenas uma habilidade inata dos descendentes do Kla Gojo, conforme explicado detalhadamente no vídeo. Vamos começar abordando a categoria do combate corpo a corpo, visto que o combate físico tem desempenhado um papel crucial em todas as batalhas entre os xamãs de Jutsu Kaisen. Dessa forma, desde cedo, Yuta tem demonstrado um potencial excepcional no confronto direto devido a sua considerável reserva de energia amaldiçoada, empregando o flash negro e sua notável velocidade. Além disso, ele tem em sua posse várias ferramentas amaldiçoadas armazenadas nas entranhas de Rika e, portanto, sua katana também, ficando evidente durante a luta contra Suguru Gueto que Yuta é páreo para o mesmo. E isso cresce de importância ainda mais quando Jeje Akutame, autor da obra, diz que Suguru Gueto quase se igualou à destreza física de Gojo. Em relação a Kenjaku, sua habilidade e maestria se tornaram evidentes, especialmente durante o confronto entre Juzo e Yuki, os quais são habilidosos lutadores corpo a corpo. Este embate nos proporcionou uma visão clara de suas habilidades nas artes marciais, as quais ele desenvolveu ao longo do tempo, aprimorando as mesmas ao possuir o corpo de Suguru Gueto também. Contudo, se já era surpreendente com o corpo de Gueto, ao possuir o corpo de Gojo, ele leva essa peculiaridade a outro nível, como testemunhamos durante a luta contra Miguel no filme Zero, onde ele fez cosplay de Bruce Lee e rebocou Miguel na porrada. Adicionalmente, Yuta demonstrou ser quase tão veloz quanto Gojo, porém, é importante ressaltar que quase não significa igual, né? Considerando que Gojo pode contar com o Mugin para amplificar sua velocidade. Nesse aspecto, Kenjaku em posse de Gojo, a vantagem é de Kenjaku. Outro ponto importante a considerar é que Kenjaku consegue preservar todas as habilidades inatas de seus hospedeiros anteriores, e levando em conta que há um limite de capacidade para reter essas informações no seu cérebro, conforme mencionado por Yuki durante sua luta contra Kenjaku, mas cujo limite ainda é desconhecido. Vamos focar apenas nas técnicas dos usuários que foram apresentadas na série. Em contrapartida, Yuta tem uma espécie de HD externo em Rika, permitindo-lhe armazenar todas as habilidades que ele reproduz. Levando ao ponto seguinte, quem tem um Pokémon mais forte, então? Dessa maneira, é fundamental mencionar a habilidade que mais frequentemente é utilizada pelo vilão, a manipulação de espíritos amaldiçoados. Essa habilidade é fundamentada no fato que ele precisa enfrentar uma maldição, e, caso consiga inflaquecê-lo o suficiente, pode transformar essa maldição em uma forma de energia amaldiçoada usando sua técnica. Ao consumir e assimilar essa orb de energia amaldiçoada, ele incorpora completamente aquela maldição, adquirindo todos seus poderes e integrando-o ao seu repertório de maldições. É comparável à dinâmica de um treinador Pokémon, sem limite de quantidades de maldições que ele pode assimilar. Ele é capaz de mesclar essas maldições com a técnica Uzumaki de Suguru Gueto, permitindo a extração da arte amaldiçoada inata quando o Uzumaki é empregado em espíritos amaldiçoados classificados como semigral 1 ou superior. Isso possibilita ao usuário manter essa técnica para uso único. Então, galera, ele pode fundir os pokémons e roubar os poderes dos que são lendários. É assim que ele consegue utilizar a transfiguração ociosa de Mahito sem convocá-lo, embora só possa utilizar essa habilidade uma vez. Então, não, galera. Ele não pode usar a transfiguração ociosa de novo. Graças a Deus! Então, Arthur, a Rika não será absorvida por Kenjiaco, transformando a mesma em um Pokémon também? A Rika não pode ser exorcizada dessa forma, pois não é uma maldição, ao contrário dos Pokémons que Kenjiaco, que Yuta come todo dia no café da manhã, Rika é como se fosse um tipo de Chikigami composto puramente de energia amaldiçoada, podendo se manifestar de forma autônoma e atacar, sem que Yuta precise dar ordens para ela, mantendo certa autonomia para executar tarefas separadas dele, embora normalmente esteja sob seus comandos. Outro ponto é a quantidade de maldições em posse de Kenjiaco, pois nos é mostrado durante o arco inicial da série a impressionante coleção de mais de 4 mil maldições durante o desfile dos Sem Demônios que Suguru Gueto fez. Mas aí, galera, entra a capacidade que Yuta tem de replicar a fala amaldiçoada, técnica essa geralmente herdada na linhagem da família Inumaki. Quando ele usou pela primeira vez, Yuta executou a técnica usando um microfone que Rika convocou o que tinha o símbolo marcado nele. Ao falar pelo microfone, Yuta foi capaz de ordenar que cada um dos enxames das maldições de baixo grau de Gueto morresse de uma só vez. Após o time skip, quem sabe o quão forte essa técnica não ficou. Levando em consideração ainda a quantidade absurda e a energia amaldiçada que ele possui, poderia amplificar ainda mais o raio e potência de alcance dessa habilidade. Além disso, Yuta possui um extremamente elevado nível de emissão de energia positiva, o que fica evidente no episódio em que, fazendo jus à sua fama de tarado de maldições, ele beijou a barata para aniquilar rapidamente aquela maldição de grau especial com a liberação de energia positiva diretamente no seu cérebro. Acho que a Rika e a Maki não concordariam com essa abordagem não, rapaz. Safadinho. Esse fato sugere que ele poderia eliminar todas as maldições de Suguru Gueto em um piscar de olhos, deixando-a sem chance. Então aqui, galera, é ponto pro Yuta. Agora vamos para a resistência em combate. Quando ligada a Rika por meio do seu anel... Hum, rapaz não para, meu Deus do céu. Yuta pode trazer a Rika à existência plena, empregar habilidades amaldiçoadas e utilizar seu suprimento de energia amaldiçoada para reabastecer o seu próprio. Porém, ele não consegue manter uma ligação duradoura com Rika, permanecendo nesse estado por um período de 5 minutos de cada vez, dando vantagem ao Kenjaku nesse ponto. Porém, Kenjaku sem os 6 olhos não conseguiria a otimização de energia amaldiçoada em combate, além da barreira do infinito causar grande cansaço no usuário, já que os cálculos complicadíssimos da trajetória, velocidade e formato do objeto não seriam mais automatizados como vimos com Gojo. Dessa forma, se um ativar suas habilidades, o outro também terá que ativar em reação ao ataque. Sendo assim, considerando a diferença de energia amaldiçoada de ambos, e a experiência adicional do feiticeiro milenar, eu diria que se trata de um empate, sendo necessariamente definido esse quesito em como as habilidades serão utilizadas. Seguindo em frente, nesse mesmo sentido, temos a energia amaldiçoada reversa. Kenjaku possui uma notável velocidade ao regenerar seu corpo em membros excepados, como demonstrado vividamente durante a luta contra Yuki. Essa habilidade de reversão também se estende às suas habilidades inatas, seguindo uma linhagem semelhante à capacidade de Gojo de criar o vermelho e do azul, revertendo, por exemplo, o feitiço de Kaori da antigravidade para a força gravitacional. Enquanto Yuta, desde que usou essa habilidade pela primeira vez para curar seus amigos, adquiriu grande habilidade na aplicação da técnica amaldiçoada reversa. Ele demonstrou maestria ao usá-lo em Yudi, conseguindo romper seu coração temporariamente e depois curá-lo para evitar um óbito definitivo. Dessa forma, novamente, temos um empate. E talvez, nesse de agora, tudo mude, pois em técnicas amaldiçoadas, Kenjaku possui um sistema antigravitacional, que é tão forte que o fez conseguir sair de um buraco negro criado por Yuki, anulando os efeitos da gravidade, ou ainda, como dito anteriormente, amplificando-os com sua reversão. Agora isso, junto com o infinito, talvez amplificaria sua habilidade de intangibilidade, bem como sua atração e repulsão do azul e do vermelho, possibilitando ainda prender Yuta no chão com a habilidade de amplificação de gravidade, enquanto mesmo dispara um raio roxo que desintegra tudo que toca. Como Yuta iria conseguir sequer atacar Kenjaku assim? Aí, galera, entra a habilidade da Tanako de manipular o céu. Ele tem a capacidade de converter o céu em uma superfície física e utilizá-la para manipular o espaço, de maneira análoga a uma distorção criada por uma lente, podendo assim manipular o espaço e atingir o Kenjaku. Além disso, sabendo que Yuta possui a capacidade de copiar técnicas apenas compreendendo as mesmas ao olhar, e entendendo que o mesmo assistiu a luta de Gojo e Sukuna, e posteriormente a de Hajime também, o mesmo não poderia replicar o ataque que divide o mundo e matou seu mestre? Além disso, ele não poderia neutralizar a gravidade de Kenjaku aplicando o mesmo conceito em si mesmo, replicando a técnica, ou até mesmo copiar o Mugen? Por que não? Nesses 5 minutos, onde esse feiticeiro pode utilizar todo o seu potencial, as possibilidades são muitas, fazendo por esse motivo o Yuta Okotsu, pra mim, o vencedor desse confronto. E você, concorda comigo? Ou acha que eu tô delirando? Seria a experiência milenar do cara que dá tudo de si pelos seus planos, o triunfo de Kenjaku? Coloca aqui nos comentários pra mim saber. Galera, essa foi a teoria de como seria a lendária luta entre o atual Yuta e o Kenjaku sobre posse do corpo de Gojo. E se você é novo no canal, confira nossa playlist de Jutsu Kaisen que tá imperdível. Não se esqueça que com apenas um clique, você se torna o meu sonho realidade. Então confere sua inscrição, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!